Que bom ter você aqui participando conosco mais uma vez e agora dessa campanha 30 dias mais perto de Jesus. Para começar, eu queria que você apertasse a mão da pessoa que está do seu lado até ela falar glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Que bom ter você aqui. 30 dias mais perto de Jesus e para começar a falar a respeito desse tema, nós vamos falar a respeito de Jesus e a família. Jesus ama a família. É por isso que você vê tantas vezes vários movimentos de diversas igrejas lutando em defesa dos direitos da família. Porque a família não é um plano e um desejo do homem, é um projeto de Deus. E você faz parte desse projeto. A família é tão importante que lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, quando Deus cria a mulher, ele estabelece uma ordem. Agora ela é osso dos seus ossos e a partir de agora vocês vão constituir uma família. A primeira família da Bíblia é a família composta por Adão e Eva. E quando Jesus vem e ele vai começar o seu ministério, ele começa esse ministério, onde? Na celebração de um casamento em Caná da Galileia. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 2. É isso, é absolutamente importante. Tudo que Jesus fez, cada detalhe do seu ministério, contribui para que nós, como seus servos e seus discípulos, possamos aprender. E, obviamente, quando Jesus escolhe um casamento para dar início ao seu ministério, ele está querendo dizer que no casamento é preciso que você convide Jesus para participar, é preciso que você obedeça aquilo que Jesus estabelece para você, assim como aquele serviçal obedeceu quando Jesus mandou buscar água. E, mais do que isso, além dele estar presente e de que você obedeça o que ele está fazendo, é preciso que ele ocupe um lugar de honra. Esse, então, é o objetivo dessa semana de estabelecermos como Jesus ama a família e como você também deve, ao longo dessa família, se aproximar de Jesus. E, ao se aproximar de Jesus, você também deve se aproximar da sua família. Já pensou como você pode transformar a sua família em uma família melhor? Eu nem quero perguntar se a sua família é uma família boa ou se a sua família é uma família complicada. Problema, toda família tem. Mas a pergunta que eu quero que você faça a você mesmo é, a minha família pode ser uma família melhor? Creio que sim. Todos podemos melhorar. E a família nossa se torna uma família melhor quando nós trazemos Jesus para perto da família, quando trazemos Jesus para dentro da família, quando colocamos Jesus como o centro da nossa família. Jesus ama tanto a família que ele valoriza uma personagem da família que, muitas vezes, é motivo apenas de piada que eu não concordo com nenhuma delas. A Bíblia faz questão de registrar que Jesus curou a sogra de Pedro. Isso mesmo. Sogra é uma benção. Biblicamente, o que nós encontramos é que sogra é benção. Sogra faz parte da família? Claro que sogra faz parte da família. As duas famílias agora estão unidas e você deve, então, tratar todas as pessoas, não apenas marido, mulher e filhos, mas todas as pessoas que vão se agregando a essa família, todos devem ser tratados com honra, todos devem ser tratados também com muito respeito. Jesus amava a família por inteiro. E a Bíblia fala de um amor muito especial que Jesus nutria pela família de Lázaro, Marta e Maria. Sabe uma coisa muito interessante a respeito dessa família? É que os três eram absolutamente diferentes. O temperamento de Lázaro era um, de Marta era outro, de Maria era outro completamente diferente. E apesar de serem tão diferentes, Jesus amava os três. Jesus amava aquela família. É importante entender, quando Jesus entra na nossa casa, como nós devemos valorizar e desejar ardentemente que todos possam servir a Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Existe alguém na sua família que você precisa buscar? Preste atenção. Tem algum irmão seu que se desviou do caminho? Preste atenção. Você tem sogro, sogra, primo que precisa ser alcançado? Jesus se importa com todos. E lá em João, capítulo 11, nós vemos isso demonstrado na família de Lázaro, Marta e Maria. Jesus se importa com o sofrimento e com a dor dentro da casa. Quando ele chega na cidade de Naim, existe ali uma mãe que perdeu o seu filho e ela está ali então sendo tratada e recebendo o cuidado de Jesus, recebendo a atenção de Jesus, porque Jesus ressuscita o filho daquela viúva. Isso está em Lucas, capítulo 7. Jesus se importa com o sofrimento, Jesus se importa com a dor. Ele está na nossa casa quando tudo vai muito bem e ele continua na nossa casa e ele continua na nossa família mesmo quando a dor, a tempestade, chega. Jesus está na nossa casa, Jesus está na nossa família o tempo todo. No meio da angústia, no meio da dor, convide-o e clame a ele para que ele possa ouvir a sua oração. Nos dias da alegria, celebre, dê testemunho e fale de grandes bênçãos, bênçãos maiores ainda que vão poder chegar na sua casa e chegar na sua família. Uma outra característica a respeito de Jesus, Jesus era amado pelas crianças. Eu tenho absoluta convicção de que Jesus era uma pessoa... Ele não era aquele cara sisudo, cara fechada, bravo, nervoso. Criança não gosta de gente assim, criança foge de gente assim. Criança gosta de quem? De quem é carinhoso, de quem é afetuoso, de quem é simpático, de quem é bem-humorado. E Jesus vivia rodeado pelas crianças. Isso é extremamente importante, você saber que a criança também reconhece Jesus, ama Jesus e pode servir a Jesus. No meu ministério pastoral, uma das coisas que mais me impactava quando eu pastoreava lá na igreja presbiteriana do Ribeiro de Abreu, eram vezes em que as crianças, no início do culto, no momento de louvor, ficavam ali na frente, perto do púlpito, se ajoelhavam e choravam adorando a Jesus Cristo. As crianças reconhecem Jesus. Elas têm aquela pureza e elas têm facilidade de se entregar. Jesus se importa com todas as pessoas que estão do nosso lado, inclusive daqueles que trabalham para a gente. Nós podemos ver isso na cura do filho do oficial. E também podemos perceber que Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus se encontrou com aquela mulher samaritana, levou a ela uma palavra de salvação. Ele é a água da vida! E aquela mulher samaritana, que muitas vezes devia ser julgada, a gente pode perceber isso pelo fato dela chegar ali por volta do meio-dia para poder pegar água no horário, que não era o horário habitual. Jesus não julga aquela mulher, primeiro, por ser mulher. Segundo, não a julga por ser samaritana. E Jesus também não a julga pelo fato dela ter tido mais de um marido. Jesus não faz acepção de pessoas. Todos devem e podem ser alcançados pelo amor de Jesus. Não faça acepção de pessoas. Não julgue pessoas. Pregue a palavra. Semeie vida. Entenda que Jesus estava restaurando a família daquela mulher samaritana. Quando ele ressuscita o filho da viúva de Naim, quando ele cuida e sara do filho daquele oficial, Jesus está trazendo cura, está trazendo bênção para a família, porque Jesus ama a família. Jesus ama a minha família. Jesus ama a sua família. Jesus ama todas as famílias do mundo. Que nesses próximos 30 dias você possa crescer, que você possa desenvolver ainda mais amor por todas as pessoas da sua casa. E que você possa dizer como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus te abençoe que esses 30 dias sejam transformadores e que Jesus faça parte sempre da história da sua família. Beijo no coração. Valeu.